Agora nós temos uma outra informação muito importante, vamos receber neste momento, aqui no Central Splash, ele que sobreviveu a uma das maiores guerras na televisão brasileira neste ano, chamado Vila, na Grande Conquista. Ele que, para estar aqui, consequentemente, foi eliminado, mas que vai trazer todos os detalhes, aquilo que a gente não sabe, mas que a gente vai perguntar. Tiago Dionísio, vem para cá. Olha ele aí. Estão na área, pessoal. Sobrevivente foi o nosso, foi mesmo. Gostei aí da fala. E aí, Tiago? Tudo certo contigo? A vida é melhor aqui fora ou dentro da Grande Conquista? Rapaz, a vida é melhor aqui fora, mas lá valia um milhão, então por isso o esforço, mas eu prefiro aqui fora. O Dieguinho ganha um milhão em dois dias de trabalho. Ah, então está bem demais. Então ele pode ficar tranquilo demais aqui. Tiago Dionísio, eu queria que você explicasse para a gente como é que foi participar do reality e se você aceitaria entrar na fazenda, porque eu tenho contato do Carelli, eu já te indico automaticamente, queria saber, você aceitaria entrar na fazenda? Então pode arrochar, pode falar com ele, porque daqui para lá eu acho que eu consigo me recuperar psicologicamente, né? E lá para entrar na fazenda não precisa passar pela vila novamente, né? O cabra já vai direto para a fazenda, então eu conseguiria tranquilamente. Você falou em trabalhar psicologicamente, melhorar psicologicamente. Você saiu muito abalado? Não, assim, abalado não, mas o cara demora um pouquinho a se acostumar, assim, né? Passa uns dois dias acordando achando que já tem que trocar a pilha do microfone, tá ligado? Essas coisinhas, acorda meio sem saber onde é que está ainda, mas depois de uns dois, três dias o cabra já se acostuma, volta para a rotina mesmo, né? De antigamente. E aí se acostuma, mas ele fala assim, até pela saudade de casa o cara passa muito tempo fora. E aí o cara quer dar uma pausa, né? Quer curtir mais a família, os amigos, para poder ir de novo embarcar nessa aventura novamente. Thiago Dionísio, a gente sabe que, e eu falei isso aqui no All, falei também no meu canal no Bora Comentar, eu falei que você tinha uma torcida muito grande, você venceu ali logo de cara a primeira zona de risco e tal. Você teve ali, de fato, uma facilidade muito grande de permanecer no jogo e a gente acreditava que você ainda ia permanecer por lá ainda por muito tempo, né? O que você acha que você fez de errado para ter sido eliminado? Rapaz, eu acho que nem foi de errado, foi aquela zona de risco em específico. Eu fui com o Murilo, né, que era muito amigo meu e aí dividiu muito voto e a Ana foi sozinha, né, recebendo os votos tudinho da outra galera. Então, se eu tivesse ido para uma zona com dois de lá, eu com certeza estaria lá ainda, entendeu? Então, eu acho que foi mais esse caso mesmo. Ou então com uma pessoa que fosse um pouco mais fraca, né, que o Murilo também estava muito forte. Então, eu acho que não foi nem coisa de errado, foi um azar mesmo de ter caído naquela zona de risco, né? No momento ali, eu não estava tão em alta, assim, que é cada semana, né, vale pela trajetória da semana. Então, foi bem, eu acho que foi mais azar mesmo. Perfeito. Tem alguém que você não quer ver nem pintado de ouro quando sair aqui na Grande Conquista? Cite nomes. Rapaz, já saiu, né, o Bruno Talamon, assim que eu saí, eu já parei de seguir ele, né. É um cara assim que é muito mentiroso, ele mentiu muito lá dentro, então o cara que é mentiroso lá dentro, assim, geralmente é aqui fora também. Então, o cara, né, porque o povo fala, não, o jogo é jogo, lá é uma coisa, aqui fora é outra. Então, mas pela índole do cara, né, um cara meio falso, meio mentiroso mesmo, então é um cara que eu prefiro evitar, sabe? Se eu vir na festa, eu vou pro outro lado. Mas, rapidinho, Diego, mas você se decepcionou com ele quando você saiu e viu alguma coisa, ou lá dentro você já tinha percebido que, ó, aí é melhor não confiar muito? Não, lá dentro mesmo, pô, teve caso lá que eu fui, né, eu disse, Talamon, tu fez isso e isso, aí ele, não, isso aí é uma acusação maldosa e mentirosa, ele tem um jeito todo de falar, então ele, tipo, ele, meu, que queria me fazer de doido, e eu tenho certeza que eu tinha visto que ele tinha realmente falado isso, feito aquilo, né, tanto na indicação mesmo, e depois quando eu saí, só comprovou o que eu já achava dele. Quando ele disse que nunca passou pela cabeça indicar a Vicky na hora que ele indicou ela, ou me indicou, né, é tudo mentira. Aí depois as donas viram o vídeo que realmente ele tava planejando indicar ela, então é um cara muito mentiroso, traiçoeiro, entendeu? Então é o tipo de pessoa que o caba tem que evitar andar. Na final do programa, vocês devem se reunir todos juntos, não vale nem um aperto de mão no Bruno Tal? Rapaz, aí é, né, porque senão o caba sai como mal educado, né, então o caba cumprimenta, aperta a mão e já sai de perto, né, porque senão o caba já fica visto como mal, né, como existe, o caba mal educado nem apertou a mão, você cumprimentar por educação, mas assim, de cara que eu queira um apreço, ou que venha, não, me desculpe, não sei o que, eu não prefiro evitar. Ô, Thiago, e você sabe que você tem um chará que o público aqui fora comprou o jogo dele, você acha que o Thiago Serro tá fazendo um jogo verdadeiro ou ele tá sendo falso? Não, acho que ele tá sendo falso. Ele, em vários momentos, ele falava, né, assim, poxa, esse negócio, você sabe que grupo menor em reality se dá bem, né, quanto mais, é que nem massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce, ele tinha essas frases, né, um exemplo, lá ele dormia na sala porque não tinha cama, né, e aí, hoje, tá cheio de cama, tá cheio de edredom lá, mas ele permanece dormindo e quer fazer um joguinho de excluído e tudo mais, então, ele é muito esperto, né, e muita gente tá comprando a ideia dele, né, mas vamos ver até onde ele vai aguentar, até onde ele vai segurar, né, hoje tá muito cedo pra definir um campeão ainda, mas eu tô vendo que ele tá com uma torcida muito grande, mas eu acho que não dá pra sustentar até o fim, não, vamos ver aí os próximos capítulos. Tem alguém que você queira que seja o grande vencedor? Ah, tem uns quatro, assim, que eu gosto muito, né, e eu ficaria muito feliz se um deles fosse... Não, quatro não dá, né, vamos escolher um só, pô. Não, então, beleza, um só seria a Sandra, então. Sandra, eu gosto muito dela, e ela sempre falou que sente muito, né, sentiu muito minha saída, então dava pra ver que era uma amizade bem verdadeira mesmo, entendeu? Então, ela é uma das que eu vou apoiar muito, eu sei, e ajudar, né, puxar mutirão de voto, essas coisas. Ô, Thiago, a gente sabe que tem um cara que foi responsável praticamente pela eliminação do Bruno Tálamo, que foi o Suíta, né, o Suíta, ele basicamente jogou o Bruno Tálamo ali naquela zona de risco, e ele acabou saindo. Você gosta do jogo do Suíta, ou você concorda com o Bruno Tálamo que ele é um banana? Eu falava, inclusive, isso pra Suíta lá, né, eu dizia, rapaz, você é muito frouxo, você tem que se impor mais, não sei. E, realmente, mas é o jeito dele, tá ligado? Ele é uma boa pessoa, agora sim, pra reality, ele é um cara meio frouxo mesmo, meio banana mesmo, isso aí eu falava até pra ele mesmo, entendeu? E aí, é tanto que quando teve aquela zona de risco que ele tava pra ser indicada, eu disse, macho, se tu voltar, bota o Thiago Servo pra ir os dois amigos juntos, e aí ele disse que não faria isso, aí eu disse, tu é frouxo demais, e acabou sendo que eu que fui indicado, e eu acabei fazendo o que eu tinha falado, entendeu? Então, realmente, ele é frouxo mesmo, mas eu gosto dele, pretendo ter uma amizade muito grande com ele, quando ele sair, eu não sei se ele vai querer ser seu amigo depois de te ouvir falando isso. Agora que você ainda mostra esse vídeo pra ele, mas... Não, não, só tem 10 pessoas assistindo, fica tranquilo. É, tá sacanagem. Eu pretendo ir na casa dele, ele tá convidado a vir aqui na minha casa, então ele é muito gente boa, mas eu falava ele lá que ele era muito frouxo já, sabe? Ele já tá assim, é porque eu achei isso dele. Perfeito. Olha... E deixa eu te perguntar... Posso perguntar? Deixa eu perguntar... Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar. Desculpa, Leandro, eu já te falei que eu vou ser demitido no final da live. Você é muito ansioso, então vamos brigar aqui ao vivo. Eu vou ser demitido, relaxa, por favor. Tiago, você falou que torce pela Sandra, e a gente sabe que a Sandra entrou com uma força a mais por ela ser mãe do Rico, que já venceu a Fazenda, e a gente também tinha a irmã do Gil lá. Você acha que eles são favorecidos por terem essas figuras já famosas na família? Assim, de início, tem bem mais vantagem. Assim, tipo, uma semana, duas semanas de reality, essa vantagem é muito grande. Só que, depois que passa um tempinho, né, essa vantagem cai muito, até ficar nula. Tipo assim, um exemplo, eu, por exemplo, né, todo mundo tinha medo de ir comigo pra zona porque eu tinha 4 milhões de seguidores. Mas pra ir, velho, eu fui eliminado pra duas pessoas que tinham 200 mil seguidores, entendeu? Então chega um ponto que vale mais o que tá acontecendo lá, do que a sua torcida realmente aqui fora. Então, ela começou favorecida, eu comecei também, não vou negar, né, mas com um tempinho já fica muito complicado, já vale mais o que tem lá dentro. Mas ela tá jogando muito bem, assim, ela é verdadeira, fala na cara, né, ela é bem bruta, assim, o jeito dela é legal. Então, além de ter a torcida, né, que dá uma forcinha, o jeito dela também tá favorecendo muito ela, acredito eu. Outra questão também, Thiago, que a gente sempre tem aí é sobre o Gabriel Rosa. Você acha que ele tem chance de ganhar grande conquista? Porque ele é chato, né, Thiago? Ele é chato pra caramba. Poxa, velho, eu gosto dele, eu acho que ele tem coração, eu, assim... Não, todo mundo tem coração. Eu tenho, você tem. Não, tem um coração bom, pô. Ele, ele é boy ainda, entendeu? Então ele acaba falando um negócio, assim, sem pensar e tal, mas fora isso, ele é muito gente boa. Ele, eu gosto do jeito dele, que ele ri até das desgraças dele, né, tipo, ele tira conta piada até dos chifres que ele levou. Então, isso é levar a vida com humor, né, e tudo mais. Tem gente que, pô, besteiras piores, besteiras menores, né, já quer criar confusão, já não gosta de brincadeira. E ele não, ele leva a vida, assim, na leveza, né, tá rindo, fazendo piada o tempo todo. Então, eu me identifiquei muito com ele. Então, eu acho que ele tem chance, sim, porque ele, além dele... Apesar dele ter muitos haters, ele tem muita gente que gosta dele, né. Por causa, tem muita gente que é hate da ex dele, e aí acaba gostando muito dele. Então, eu até fui ver, eu fui, pra ir pra mansão, eu fui o terceiro. E o primeiro tinha sido ele, com mais que o dobro da votação, né, quase o triplo dos votos que eu tive. Então, ele é muito forte. Então, tudo indica que ele vai chegar bem longe mesmo. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ficou bem famoso, e tô vendo até a placa dourada aí no fundo, se você quiser ensinar a gente a ganhar curtida aqui no YouTube, a gente tá precisando. Você ficou bem famoso gourmetizando profissões. Como a gente pode gourmetizar um ex-participante de reality show? Puts, agora você pegou. Mas, digamos que é o responsável técnico pela convivência, amostra para o público em ambientes de zona de risco. Poxa, essa aí eu nunca tinha nem pensado, nem nunca imaginei. Tipo assim, quando eu vou pra... Depois que eu passei uns perrenguezinhos, sabe? Tipo, de ser perguntado ao vivo, aí já tem as profissões que eu já fico... Já fico em alerta, né? Tipo, a de vocês, né? São responsáveis técnicos por levar entretenimento com o auxílio de equipamentos cinematográficos. Então, tem as profissões que eu já tenho decoradas, sabe? Porque de passar perrengue assim no ao vivo. E a do reality, realmente, eu não estudei ainda. Eu vou dar uma pesquisada assim, para na próxima vez eu ter na ponta da língua. E manda o vídeo pra gente, que aí a gente ganha seguidor, né? Você já tá rico aí, que a gente pode ver esses seguidores aí. Tô nada, velho. Ó, o Thiago, você sabe que a gente tem vários realities na TV brasileira, né? Tem o BBB, tem o Power Cup, a Fazenda, agora a Grande Conquista. Você acha que a Record apostou aí errado no reality? Porque agora eles estão querendo eliminar duas pessoas numa mesma semana pra acabar logo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, acho que não. Não, acho que a gente tava esperando isso até antes, até porque tá chegando, né? Chegou na metade do... Passou um mês e ainda tinha saído só cinco, né? Que eu saí na metade. Então, já era previsto sair dois a cada, né? Até a final, senão não ia dar, senão ia ser vários meses pra sair um por um. Acho que foi mais por questão de tempo mesmo. Assim, a gente meio que... Assim, achou que não tava bem porque tinha pouca publicidade, né? Mas teve uma grande lá da Coca-Cola. Então, foi um... É um projeto inicial, né? Foi um negócio bem novo. Até a gente ficava perdido, perdidos tentando adivinhar o que ia acontecer, quantos iam ser eliminados. Principalmente lá na vila. Mas eu achei um negócio muito irado a questão da vila, né? Muita gente participando. E quando eu assisti aqui fora, eles conseguiram mostrar histórias, né? Eu disse, caramba, o povo vai ficar meio perdido. É muita gente. Mas não, eles conseguiram editar de um jeito muito irado. Eu, não só como participante, mas vendo do lado de fora também, eu achei um programa, assim, muito inteligente. É o programa que eu assistiria, assim, na próxima edição. Não sei se é porque eu participei, mas, assim, eu achei massa a dinâmica. Principalmente a questão da vila, velho. Mas você entendeu a dinâmica toda? Entendi, assim, mas porque eu participei, né? Mas... Mas porque eu participei. Mas eu não sei vocês. Ficou confuso pra vocês examinarem. Até agora a gente não entendeu. A gente já tá aqui, falta 30 dias pra acabar, a gente ainda não entendeu como funciona. Ficou complicado, né? Quer o conselho? Diga. Assiste Central Splash. É mais fácil de entender, embora a gente fique se atropelando. Desculpa, Leandro. Que isso, Alfin. Apesar de vocês ficarem um perguntando em cima do outro aí, é mais fácil, né? Olha aí, críticas ao Central Splash ao vivo. Não, pô. Muito bom. Pelo entrevistado, muito bom. Ótimo. O entrevistado ótimo esse aí, hein? Sensacional. Nunca mais eu venho, nunca mais eu venho. A gente tem Superchat, vamos ver? De quem é o Superchat que a gente tem aí? Vamos passar pelos Superchat da galera. Quem que mandou pra nós, gastou dinheiro com nós? Eu, Sol Cunha! Mandou três contos pra nós. Valeu, Sol Cunha. Obrigadaço. É um real pra cada aí, hein? Rogério Melo Franco. Entre a Grande Conquista e Power Couple, sou o Cãibra Nanuca. Eu teria dúvidas. Que isso, galera? Que isso? Caramba, eu queria participar... O Thiago vai tirar ele da fazenda. Você queria participar do Power Couple, mas você precisa estar com alguém. Você tá namorando? Eu sou casado, mas tu é desse que você tem esse aí e aí tu me lave. Tô sabendo legal. Tô sabendo legal. Pesquisou bem o entrevistado. Muito bom. Agora você demitiu com toda certeza. Não, depois dessa, ele pode participar de férias com o ex, né? É, depois dessa, ele disse... Como é que ele não sabe que você é casado? Tá vendo? Não, mesmo. Não, pior que eu fui jogar beat tennis, eu tirei a linhaça pra jogar e até agora eu não botei. Eu vou apoiar. Ó, ó o perigo, ó o perigo. Olha, Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Central Splash. Foi um prazer, volte mais vezes pra poder comentar com a gente em reality show, tá bom? E boa sorte pra você aí agora. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais, hein? Thiago Dionísio, Thiago 100H em todas as redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok, Quai, tudinho. Isso aí, gente. Quando eu sair da fazenda, eu volto aí com vocês. O cara é bom. Olha aí, ó. Já tá querendo a fazenda. Esse cara é bom. Muito obrigado, Thiago Dionísio. Valeu, Thiago. Valeu, Márcio. Até a próxima aí. Pração. E antes...